Xuxa Meneghel, a Rainha dos Baixinhos, é o tema enredo da Escola de Samba Unidos do Cabo Sul, já com todas as alas posicionadas aqui na concentração. A escola completa 47 anos de carnaval e homenageia a Xuxa. O tema enredo aborda desde a infância de Xuxa no Rio Grande do Sul, a vida da artista e toda a carreira dela até o Rio de Janeiro. A raiz sua corte no carnaval, é isso galera, para comemorar os 60 anos da apresentadora Xuxa Meneghel, com puxador de samba, vestido de paquita e tudo mais porque ele não é obrigado, nós vamos agora para Grandes Notáveis Especial, vamos nessa, segura a baiana. Esse sonho colossal, era prenúncio de alegria, geral de ritmo. Música 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 A Xuxa A Xuxa O canal Geração Carnaval trazendo Grandes Notáveis, de novo, Unidos do Cabo Sul, 1992, com o enredo, olha o nome do enredo gente, Xuxa, a realidade vira sonho no show da Cabo Show, com X, todo mundo sabe que é Cabo Sul, com C cedilha, mas ela permite, segundo o enredo, colocar um X, marcando um X no coração de todos nós. Música Você vê que o dia está claro, a escola foi uma das últimas a desfilar, em 92, presidente ou mulher, a Terezinha Monte, que é uma mulher espetacular, lutadora, fez tanto a nossa alegria na década de 90, 80, essa homenagem também é para você, dona Terezinha. Música O enredo é sobre uma viagem encantada, falando da história de uma mulher brasileira e gaúcha, nascida no dia 27 de março de 1963, na cidade de Santa Rosa, ficou lá até os seus 7 anos, depois mudou-se para o Rio de Janeiro, para Bento Ribeiro, sim, Xuxa é suburbana mesmo e ela diz isso com muito orgulho, sempre gostou de animais, sempre gostou de desfilar, sabe aqueles desfiles de 7 de setembro, das escolas, tudo, carnaval, enfim, pois é, Xuxa, a pequena Xuxa, sempre estava no meio. Música Conseguiu enxergar na dona Maria da Graça algo a mais, algo misturado com Peter Pan, só que em uma forma feminina, foi daí que a sua carreira despontou e a Maria da Graça Xuxa Meneghel foi considerada a rainha dos baixinhos com vários prêmios, vários filmes, vários MPs e com um diferencial, a sua naturalidade com os baixinhos. E ela está aqui hoje no Grandes e Notáveis com a Unidos do Cabo Sul, é uma homenagem muito válida, porque justamente nessa época era o auge da Xuxa, foi o último ano do seu show e ela estava se despontando, mas a mulher estava despontando em tudo quanto é lugar, portanto o enredo foi no momento certíssimo e na escola certa também, a gente queria que fosse no especial, mas olha, por essas imagens você vai vendo uma escola simpática, alegre e muito disposta nessa manhã a apresentar o seu enredo, a Xuxa Meneghel. Música Música Então vamos lá, vamos começar a apresentar o desfile da Cabo Sul 92 para você, a Comissão de Frente, que tem por nome Contadores de Histórias na época Medieval, no reino da fantasia, e olha que tudo de boa essa fantasia, eu não lembrava não, tá? Nas cores do arco-íris que vai certinho, fazendo um bom efeito. Música Maravilhosa bonita, olha essas mangas bufantes todas de luva, e a elegância desse povo, hein? Maravilhosa essa Comissão de Frente, muito melhor do que algumas no mesmo ano, viu? No especial. E essa costeira de bolinhas? Ai, tá muito graciosa essa Comissão. Tudo de bom. Música E vem o Abrialas, que é como se fosse um grande castelo, né? No reino da fantasia. E o Praga? Hum, quem lembra do Praga? Um dos personagens do show, tem um mágico ali na frente. Eu não sei quem é, gente, isso aí, mas tudo bem. O Russo, olha que bacana. Já faleceu ele, assistente de chacrinha, Xuxa. E o carro tá bem feitinho, gente. Olha só, olha as colunas do castelo, os destaques também estão muito bons, viu? Esse de laranja, o outro em azul, lembrando que as cores da escola é azul e branca, onde o azul é a cor favorita de Dona Xuxa, ó. E o gingadinho do Praga? Música Bom, né, ver a escola assim, nas cores dela. E o enredo bem leve, bem direto, porque quem é que não conhecia a Xuxa nessa época? E Andréa Veiga, a primeira paquita lá, de princesa. O Flávio Silvino, olha que lindo. Música Tem os estandartes com o nome Cabo Chuvo, que dá esse tom medieval no início do enredo. Música Agora vem os casais mirins, porque o que não falta é criança no enredo desse, né? E eu acho interessante o porquê deles aí, são vários. Cada casal leva uma bandeira de um país onde Xuxa, nessa época aí, estava passando, fazendo seus shows e até programas, vocês sabiam disso? Houve até polêmica que ela ia sair do país. Mas não foi verdade. Ela foi somente trabalhar. E as crianças dão um show. Olha que mimo! Um mimo! Ai, é muito bom ver a comunidade assim, hein? E vem a Terra Mãe! Que são as baianas, tradicionalíssimas, mais do que nunca. E com esse pano da costa em lilás, porque a gente está na parte da fantasia. É o nascimento de Xuxa, lá em Santa Rosa. E aí apresenta também a Dona Alda, né? Por isso, na parte da cabeça. Olha que linda essa baiana girando, que nervosa, que maravilhosa. Bem tradicionais. É um tabuleiro de cima, gente. Não tem quitotes, não. Tem chimarrão. Mas bate! É com vocês! Belíssimas as baianas. E assim, soltíssimas, felizes. Precisa inventar? Colocar boia em baiana, buraco negro? Não. É assim, ó. É desse jeito aqui que a Dona Cabo Sul ensina. E o carro, que é a fantasia, o lugar da origem de Xuxa Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E por isso, nas mesmas cores da baiana, lilás. E tem um grande chimarrão no meio, estilizado. Um chimarrão que não precisa trazer marrom. Ele traz em branco. Olha que maravilha! As uvas, né? Da festa da uva do Rio Grande do Sul. Muito bem! E o carro vem rodeado por cavalinhos, que parecem pôneis, né? Muito delicado, muito sutil. O respeito com a história da Maria da Graça, Xuxa e o Eneguel. E o respeito com a própria agremiação. Eu tô achando excelente, mesmo sabendo como é o desfile. E vem mais alas. Começa a descoberta a Xuxa como modelo. Então, essa ala aí tem essa boquinha lá em cima. Gente, a escola, ela é modesta, não é? Mas ela é gostosa. Isso sim. A gente tá no setor da Xuxa como manequim. Tem o sorriso, tem colá de mafim. Quem não lembra? É anos 80, gritando hoje. Hilarie, Hilarie, do carnaval. Como estamos no setor da Xuxa modelo, não poderiam faltar as máquinas fotográficas, não é mesmo? Fantasia que você pode dizer, ai, não colou. Mas colou essa sambada aí, ó. Segura! Te mete! E a elegância das crianças de óculos aí, e o gigadinho todo de bolsa, uau! Tchauzinho! E aí vem o carro camarim, pois é, todas as modelos tem que ter o seu camarim, não é? Por isso perfumes, maquiagens, batons, tudo na singeleza, na simplicidade de cabuçu. Mas é um desfile que mexe com a nossa nostalgia. Ainda mais vendo aí, ó, as paquitas que não poderiam faltar, elas sambam, hein? Estavam todas aí, miúcha, pituxa, pituxita e por aí vai, chiquita. E tinha Paquito também, tem Didio aí no meio. Ai, 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 bons tempos, bons tempos da nossa infância. E não podia faltar as irmãs metralha, né? Olha que da hora. Gente, como esse povo sabe sambar, bem bacana. Atrás tem essa ala de presidiário, você fala, ué, a Xuxa foi presa? Não. Participação dela no programa do Ju. Então começa a ouvir mais cores com muitas bexigas, que é a Xuxa aí, começando a despontar como apresentadora de programa infantil. Na manchete, Clube da Criança. Quem não lembra? Senta lá, Cláudia. Jorginho e Denise. Uma roupa tradicional também. Essa saia tá bem armada, não tá? Muito bonita. O sorriso dela é lindo. E é bacana a gente ver a apresentação antiga de casal, né? Nas cores da gremiação. Pena que não tem a apresentação toda. Mas dá pra ver a doçura do casal de Cabo Sul com classe. Aí vem a bateria. Marquei um X no coração. Eles vêm com um X aí, viu? Roupa digníssima pra eles. E não custa nada repetir que é azul e branco. Azul, Cabo Sul. Azul, Xuxa. Pois é. Bateria muito boa. Muito boa a bateria. Eu acho ela uma das melhores dessa noite aí, no acesso. Comandada pelos mestres Miguel, Lulu, Dilson e Bi. Bi. B. É uma bateria que você já tinha visto mil escolas na frente. Mas ela levanta. Porque você vê que ela não atravessa. Ela vai na mesma batida. Ela vai no mesmo gingado. E a paradinha, hein? Que bateria maravilhosa. Tem o samba-enredo. Os compositores João Ferreira, Orlando Negão, Sereno e Robertinho da Matriz. Ficou realmente um samba sereno. Ele vai citando essa coisa da fantasia, da história da Xuxa. Que é meio uma fantasia mesmo. Ela sempre fala. E aí linka com as músicas de sucesso. Hilarie, Boto Rosa. Os personagens moderninho. É claro que faltaram menções às paquitas. E outras coisas também. Mas não tem problema não. É o samba que você começa a cantar e não para mais. E junto com o enredo artista popular. Você sai saracuteando. Xuxa como rainha dos baixinhos. E você percebe que a escola aumenta o nível dela nas fantasias. Olha aí. Tem uma fantasia rosa atrás. Que são só de pessoas deficientes visuais. Isso é muito importante. Sabia? Xuxa sempre participou dessas ações. Muito bom relembrar. E este rapaz, hein? Guilherme Caram. Ai, que saudade dele. Figura icônica. Ator. Ele fez o Baixo Astral no filme Xuxa contra o Baixo Astral. No carro aí dos filmes. Xuxa brilhando nas telinhas de cinema. O carro a gente não entende muito bem. Parece meio que uma nave vazada. Ele tá ali do lado esquerdo. O destaque tá muito bonito. E vocês perceberam as cores? Rosa, lilás, branco e azul. Como combina? Aqui pede preto. Porque o tema pede. O filme é bem dark, né? Vale a pena assistir se você é fã de Xuxa. E quem não é também? Será que eu sou fã da Xuxa? Comente aí. E aí vem a rainha com a sua corte no Carnaval da Cabochu. Último carro. Olha que lindo. Eu acho muito bonita essa escadaria. Nas cores que ela pediu, né? Junto com prata também espelhado. E toda de azul. Sensualizante. Eu acho que hoje em dia ela não ia se vestir assim não. Mas tá muito linda a Xuxa. Lindíssima. Honrando aí o seu enredo. A Cabo Sul que fez com tanto carinho pra ela. E não poderia faltar. Com toda gratidão. É marcante essa imagem. Muito marcante. Ela encerrando aí o desfile da Cabo Sul. Coroando a Rainha dos Baixinhos. E olha o respeito. Ela saudando a equipe da Manchete. Que foi a primeira emissora que ela trabalhou. Não, esse adereço de cabeça dela tá um luxo só. Olha. Pois é. A Cabo Sul passou. O Xuxa encerrou o desfile dela. Um enredo, como eu falei, propício. Mas muito propício pra época. Cabo Sul nessa época gostava de homenagear artistas. Assim como foi Roberto Carlos, os Trapalhões, Milton Nascimento. O Sr. Bloch. Que era o dono da Rede Manchete. E agora a Xuxa em 92. E depois a Cabo Sul deixou um pouco de homenagear artistas. Deveria voltar, tá? E o carro segue aí com as crianças da sua fundação. Assim como foi em 2004, na Caprichosos. Esse ano de 92 é muito bom, tanto no acesso como no especial. E a Cabo Sul ficou em oitavo lugar. Eu acho uma colocação modesta, sabiam? Eram muitas escolas. E ela ficou aí no meio de tabela. Não fez feio, fez bonito. A Xuxa contribuiu muito pra esse desfile. E a Teresinha Monte é só alegria. Tem imagens dela agradecendo a Xuxa no final do desfile. E por isso, pra comemorar os 60 anos desta mulher que representa muito, né? A mulher brasileira que luta, que consegue, que vence. E que sempre tá em busca de seus ideais. E quem é que não foi baixinho da Xuxa, né? Quem é da década de 70, 80? Quem não comprou os seus LPs? E aqui a gente revive com muita nostalgia na Grandes Notáveis. Pra comemorar os 60 anos de Xuxa Meneghel. Valeu! É isso galera, Grandes Notáveis especial. Muita gente pedia esse desfile, ainda acaba o Sinômetro 2. E o momento é esse, olha que bacana. Dia 27 de março, Xuxa completa, 60 anos. E tá tudo em tudo quanto é lugar na comemoração e aqui no Geração Carnaval. Se inscreva no canal, ative o sininho. Gosta de escola de samba ou não conhece a escola de samba? Venha conhecer essa grande manifestação cultural brasileira. É isso gente, um grande abraço e até semana que vem. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Valeu galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.